É o boladão que tá lançando, é novinha, manda o passinho Vai, vai, desce no pontinho, vai, sobe no pontinho, desce no pontinho Vai, vai, desce no pontinho, vai, sobe no pontinho, desce no pontinho Esse é o beat que te envolve e que faz te fazer sentar Esse é o beat que te envolve e que faz te fazer sentar Canal Brega Exclusivo É o Dada Boladão JS Tenta acompanhar É o Boladão que tá lançando a novinha, manda o passinho É o Boladão que tá lançando a novinha, manda o passinho Vai, vai, desce no pontinho, vai, sobe no pontinho Desce no pontinho Desce é o bitch que te envolve, que faz te fazer sentar Desce é o bitch que te envolve, que faz te fazer sentar Canal Brega Exclusivo